E vamos navegar por aí com o Marcelo Cabral. Voltar de polito, vamos navegar. Um abraço pra galera que tá em casa. Tem muita coisa legal, tem música, tem exposição, tem cinema. Já estamos adiantando um pouquinho da agenda. Muita coisa no final de semana das crianças. Vamos começar? Bora. Olha só essa, comemoração ao Dia das Crianças. A Camerata Florianópolis realizou um espetáculo especial com os clássicos da Disney. Eu tenho certeza que você ainda se lembra de alguma música dos filmes da Disney. Todo ano, o especial Disney da Camerata Florianópolis traz sucessos novos e antigos dos filmes mais amados pelo público e faz todo mundo cantar junto. Uma dessas músicas que marcaram a vida de cada um de nós, desde nossos bisavós até agora, porque o primeiro filme, a primeira trilha que foi composta aqui foi na década de 20 do século passado, ou seja, já faz 100 anos. Então, realmente, esse repertório atravessou gerações. Nesse ano, a Camerata recebeu um novo parceiro para levar música de qualidade e de forma gratuita para escolas públicas, associações e projetos sociais da Grande Florianópolis. A gente está contando com o apoio da Fundação Catarina de Escultura, do Governo do Estado de Santa Catarina. Então, essas duas apresentações, o ensaio aberto e a resta para as escolas, é através desse tema de fomento que a gente tem com o governo. Então, isso, com certeza, democratiza o acesso a esse tipo de espetáculo. A cada princesa que sobe no palco, os gritos eufóricos das crianças ecoam no Teatro Ademir Rosa. O time seleto de cantores da Camerata é quem dá voz à Cinderela, Pequena Sereia e outros tantos personagens amados pelo público infantil e adulto. Nossa, a do Pinocchio foi a mais emocionante para mim até agora. Até agora, eu gostei mais da Princesa e o Sapo. Do sininho, que a gente estava ouvindo agora e eu amei também. O espetáculo conta com os vocais de Amanda Amâncio, Joana Castanheira, Carla Domingues, Sofia Urix, Bárbara Ferraz e Cadu Duarte, que levarão ao palco músicas de filmes como Frozen, O Rei Leão, A Bela e a Fera, Cinderela, A Pequena Sereia e Aladim. Nós aqui também no palco, a gente se identifica com esse repertório, a gente curte junto, a gente entra nas histórias ali junto com as princesas e os príncipes. A gente viveu essa época, você viveu, todos nós, todos os telespectadores também. Então é muito divertido, é um momento que a gente espera chegar todos os anos. Ah, legal demais, né? Quem não é fã aí das músicas da Disney, dos clássicos da Disney, teve uma época na minha vida que eu assistia todo dia junto com a minha filha, a Theodora, o Frozen. Todo dia a gente assistia esse filme. Sensacional. Ó, duas exposições movimentam as galerias do Centro de Floripa a partir de hoje e com entrada gratuita, olha só. O mar e sua imensa inspiração é o tema da exposição coletiva Desnexo, que abre hoje na Galeria de Arte do Mercado Público. São obras de diversos artistas da cidade, onde, cada qual em sua técnica e visão, revelam as distintas formas de como o mar impacta em suas experiências e a sua representação nas artes. A mostra abre às seis da tarde e a visitação é gratuita. E as crianças vão tomar conta da Galeria Lama, no Centro de Floripa, a partir desse sábado. As obras que vocês estão vendo na tela são de autoria de artistas mirins e compõem a exposição Paraquedas Coloridos, que abre ao meio-dia. Os pequenos autores e autoras fazem parte dos projetos do Instituto Reverbera e Bairro Educador do Morro do Mocotó. E olha que a garotada é talentosa. São pinturas, desenhos e colagem de encher os olhos. Lembrando que a Galeria Lama fica na Rua João Pinto e a entrada é gratuita. Ó, da arte a gente volta pra música. Reggae internacional em dose dupla nesse final de semana pela região. A banda jamaicana The Wailers, a banda que fez carreira com Bob Marley e também o britânico Pato Banton. Dois ícones do estilo no mundo estarão amanhã, sexta-feira, no Jumbo Pub, na Lagoa da Conceição. A casa abre às oito da noite e a festa promete ser histórica. Já no sábado, este combo estelar se apresenta no Mar del Sol, na Praia do Rosa, lá em Bituba. Shows começam às nove e meia da noite. Quem vai perder é sem aumento o som. Pato Banton! Go, Pato! Everybody telling me to go, go, Pato! Well, everybody telling me to go, go, Pato! All over America, I want the whole wide world to know The Pato Banton is on the go, just like a tree that plant by the... Go, Pato! Ó, preparamos uma pequena agenda pra vocês já irem se programando pra sexta e pro sábado na Grande Floripa. Anota aí! O projeto Sexta Jazz traz amanhã à Floripa a compositora e pianista Bianca Guismont. Filha do grande compositor e multi-instrumentista Egberto Guismont, a artista interpreta no show os grandes sucessos que marcaram o legado do pai. A apresentação será às oito da noite, no piso G2 do Shopping Vila Romana. E pra ficar ainda melhor, a entrada é gratuita. E sexta também é dia de rock autoral catarinense e da melhor qualidade no AOMA Baixo Centro. A partir das oito da noite, entram em cena as bandas Itacoro Boys, Stella Folks, de Floripa, e os extintos de Itajaí. Vai ser um barulho e dos bons. Mais uma edição do Salah Music Festival pinta neste sábado no Costão do Santinho. Evento que garante muita diversão para a família, gastronomia, atividades e música, com shows de Skylur, Sonido Clube e Diana Dávila. A programação começa às onze da manhã e toda a renda com a venda de ingressos será destinada a ações de melhorias de diversos serviços de saúde infantil na Grande Florianópolis. Bora então aproveitar e também ajudar. Também no sábado, o cantor e instrumentista Dino Fonseca apresenta o show Acoustic Sessions na Arena Opus, em São José. O mineiro chega com a moral da sua turnê concorrida pelo Brasil. O show está marcado para as onze e cinquenta e nove da noite. O Dino Fonseca que a gente viu aí na tela, que é considerado um sucessor do Emerson Nogueira, que fez muito sucesso aí cantando versões pop rock internacional e nacionais também. Ó, no domingo tem filme Manezinho no Cineclube Aquitoro, sessão mais que especial para exibir o divertido Capital Floripa. Produção aqui da ilha, dirigida por Alexandre Correia e com grandes figuras da cena musical da cidade no elenco, dando uma de atores aí, como o cantor Gazul e os músicos Adriano Barvik, Jorge Gomes e Beto Cordova. A exibição começa às sete da noite e o Cineclube Aquitoro fica na rua Victor Meirelles, 79, que sobreloja ali no centro, atrás do Correio. Agora, dá só uma conferida aí, um pedacinho do filme e se programe. O pescador ali que estava cochilando era o Gazul, também atuando aí como ator do Capitão Floripa. O filme aí que é uma espécie de comédia, uma aventura que envolve música e a história de uma banda aqui da ilha. Eram essas as informações de hoje do Navegando Por Aí. E amanhã eu volto, galera de casa, Rafael Polito, com uma matéria especial, destacando aí o Fly Festival, que vai agitar o sábado e o domingo no Parque de Coqueiros. Pelo jeito vai ser sensacional. Sensacional. Amanhã eu tô de volta. Olha meu irmão, um abraço. Marcelo Cabral ao vivo, navegando por aí.